Zéle Silva, de Zéle Silva, arrefechendo, de Mato Grosso, de Luiz, Lula, Bacolê, Nacional, PM, Pedro Mariano, de Jorge Versilo, Quasmo, que poder é esse o que eu fiz? Que desejo é esse que eu sempre quis? Que desejo é esse paraíso dentro de mim Mas choveu granizo no meu jardim Quero fazer a morte por casual Atraveça a dor e não fica mal Eu fui condenado sem ter fluido Me senti culpado de tão feliz Um físico desafiou Como que o sentimento pode o tempo atravessar Um cínico dissimulou Isso vai passar Um físico profetizou Tava no seu caminho inscrito e não se apagará Um lírico poetizou Dá pra ver no ar Quero fazer a morte por casual Atraveça a dor e não fica mal Se eu fui condenado sem ter juiz Me senti culpado de tão feliz Um físico profetizou Um físico profetizou Tava no seu caminho inscrito e não se apagará Um lírico poetizou Dá pra ver no ar Isso é maldade Isso é maldade Eu morro de vença Fico na vontade Mas se o que você diz Já não é verdade Que maldade Eu morro de vença Eu morro de vença Fico na vontade Mas se o que você diz Já não é verdade Que maldade Se o que você diz Já não é verdade Que maldade Que maldade Se o que você diz Já não é verdade Que maldade A tua beleza é roubada Não se parece com nada Eu venho faz cair racinho pra me sentiar Um coração que é na terra Olhos de jabuticaba Pele de puta madura Corrida no pé Não há repare Não há repare se vivo na estrada Procurando razão pra viver A poeira que há de nos olhos É poesia que a gente não vê Nos arames da minha viola Vou lavando em palavras a dor Ventania é Deus em segredo É canção de estrada Pra poder cantar Não precisa de dinheiro Pra poder cantar Não precisa de dinheiro Não em qualquer lugar Em qualquer cidade ou estação Diz o que fazer Pra esplantar o meu na solidão Vida é caminhar As pegadas que já estão no chão Pra poder cantar Não precisa de dinheiro Não em qualquer lugar Em qualquer cidade ou estação Diz o que fazer Pra esplantar o meu na solidão Vida é caminhar As pegadas que já estão no chão